O passado, o dia depois, eles tentam uma vida novamente, pescando, vou refazer a minha vida, como se é uma vida? Aleluia, querendo tirar, ou torcer, aleluia, a promessa de Deus, que Deus já falou sobre a tua vida, sobre a determinação que Deus tem pra tua vida. Querendo refogar a palavra do Senhor sobre a glória, como é que você refaz algo de novo? Aleluia, sendo que o Senhor já determinou pra você algo, aleluia, além daquilo que Ele tem, aleluia, sobre o teu viver. Meu Deus, Pedro, ele foi, ela perguntou, mas Jesus apareceu pra eles, em João 21, e disse pra eles, Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas. Jesus tá desconfiantando a minha palavra. Pedro, se desceu, sem o meu respiro, se tu me amas, dá pra citar as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, cuida delas. Pedro, minhas ovelhas precisa de você. Fica dentro de Jerusalém. Aleluia, Pedro, se tu me amas, cuida do ciclo de oração. Fica dentro de Jerusalém. Pedro, se tu me amas, cuida do grupo de gesto. Aleluia, fica dentro de Jerusalém. Pedro, se tu me amas, cuida da tua cidade. Fica dentro de Jerusalém. Aleluia, porque eu preciso de você. Aleluia, dentro da minha perfeição. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, que eu me segui o mundo, né? Teve um tempo atrás, que eu olhei os lunes e eu falei, ah, acho que eu vou me vestir assim. Pra que que eu pensei assim? Cheguei a noite na igreja. Deus tomou o vaso e disse, não, você não vai se vestir do jeito que você quer, do meu jeito. Olha aí. Eu não cheguei na hora, amados. Sabe por quê? Porque a mão da nossa vida é de Deus, é dirigida por ele até no nosso vestido. É da panta no pé, no alto da cabeça. Não vai adianta tentar tomar outra direção, tomar o caminho de Emaús. Não vai adianta, porque até isso ele domina na nossa vida. Eu falo, amém, Jesus, pronto. Acabou. Eu vou me vestir do que o Senhor quer. Quando eu lavo o meu guarda-roupa, eu falo, Espírito Santo, quer que eu ponha? E ele me ajuda. Amém? Louvado seja Deus. Ele só nunca disse, não vista o preto, porque aí eu vou compreender como é que ele. Porque é uma coisa que eu amo, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele sempre descuindo o jeito que é pra si. Ano passado eu estava lá na Bahia, louvado seja Deus, final do ano. Eu fui ministrar com misericórdia lá em Feira de Santana. E eu vi que a Bahia é quente demais, dá pra fritar o nosso, a rota de tão quente. E eu falei, Senhor, todas as roupas que eu trouxe é assim. Então cuida de mim como cuidou do povo de Israel lá no meio do deserto. Uma nuvem de fogo à noite, pra que assim? Você faz um dia, me põe uma nuvem, pra que possa cuidar de mim nesse calor. Porque não dá pra andar como o povo daqui anda de jeito nenhum. E o Senhor cuidou de mim, tudo lá. E foi um sucesso pra glória de Deus. Amém? Então é assim, amados. Louvado seja Deus. Nós temos que estar dentro da cidade de Jerusalém. Por quê? É dentro da vontade de Deus, dentro da perfeição. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou assim pra Abraão. Abraão, anda em minha presença e sede perfeito. Anda na minha presença e sede perfeito. Porque eu preciso da perfeição, pra que eu possa depositar sobre a tua vida as coisas, as promessas, dentro da tua casa. Pra que eu possa depositar minhas promessas, dentro do teu ministério. Pra que eu possa também depositar as minhas promessas, aleluia, dentro da tua família. É preciso estar dentro da Jerusalém de Deus. Dentro da perfeição. Amém? Quando eles ficaram dentro de Jerusalém, A palavra de Deus vai dizer que dias depois, eles se reuniram num mesmo lugar. Então eles já tinham ido várias vezes pra um lugar. Eles perseveraram em oração, clamando e orando. E aconteceu então, aleluia, em Atos 2, a qual todos conhecem essa palavra? Que, quando eles estavam em oração, Os covardes já tinham deixado eles, porque estavam em 500. Mas no momento só tinha 120 homens em oração. Eles estavam em oração. Muitas vezes o pastor convoca o povo, a igreja toda começa no fervor, né? Dos primeiros dias de campanha, mas quando vai ver, termina com 2, 3. Agora vai terminando 5, não persevera até o fim, é onde perde a bênção. A campanha de 21 dias! Ah, mas é muita coisa! Se fosse pra os dias de carnaval, todo mundo dança, 7 dias, 15, 23, 40, e não se cansa. É assim o povo do mundo faz? Mas pensa em um povo desanimado, um povo misericórdia, um povo de Deus que quando o Senhor convoca pra fazer alguma coisa, um tempo mais determinado. Porque quem tá te convocando, amados, é aquele que garante a vitória. Faça-se medo, porque ele vai te conceder a grande vitória. Faça-se medo das madrugadas, desce nas madrugadas. Quantas vezes o Senhor não volta pra orar? Aleluia! E você acaba dizendo, ó Senhor, é muito tempo de oração, eu não vou não. Um ano passado eu passei uma batalha travada com meu filho. Meu filho tinha 10 meses de casado. Aleluia! E com 10 meses de casado também, já tinha um filhinho. Elas tiveram uma briga boba de casal. A minha mãe pegou as coisas, foi embora, deixou meu filho. A alma dele ficou tão ferida, mas tão ferida, que ele disse, mãe, já é a quarta vez que ela vem embora, eu não quero mais. E meu filho estava dentro da minha casa, construindo-se, ele parou a construção e ele disse, não quero mais. Eu parei ser passageiro, isso acaba daqui a pouco, daqui a 15 dias, ele falou, se vier pintada de ouro, eu não quero. Sabe por quê? Porque Satanás tomou conta daquela veste e entrou no coração dele. E passou dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meses e nada. Falei, Deus, o negócio está sério. A tua palavra diz que é um só casamento? Como assim? Se for separação, só se for por prostituição e adultério. Não houve nada disso. E eu entrei em uma campanha de oração pela madrugada. Eu comecei a fazer a campanha da madrugada, da meia-noite, a uma hora da manhã. Aos primeiros três noites, depois eu fui para as sete. A Brasileiro, o Vá de Seja Deus, eu apareciam algumas das vezes mais, fui na igreja. E Deus usou uma irmã e falou assim, aqui tem uma irmã que você precisa de uma vitória para o seu ar. E é necessário você fazer mais uma campanha de sétima madrugada, que eu tinha terminado naquela noite. E eu já estava perdendo a ter militado. Eu falei, Senhor da glória, eis-me aqui, nessa madrugada mesmo. Eu já começo a descer para mais sete dias, para mais sétima madrugada. E fiz um propósito com Deus das três às quatro agora, o modelo de orar. E eu falei, Senhor, eu quero acordar para orar a sétima madrugada, mas sem espetáculo. Eu quero que o Senhor desça um anjo e me toque. E eu levantarei para orar. E estava muito frio, porque isso foi no mês de maio. Amados, e eu comecei, naquela sexta-feira, de sexta para sábado, que eu já comecei o propósito. Eu não acordei, toda feliz. Eu falei, ô, o anjo desceu, e já me acordou. Quando eu peguei o relógio que eu olhei, a decepção para mim foi grande. Era quatro horas. Eu falei, o Senhor não me ouviu. O Senhor não me ouviu. Vim meio assim, estava aquele frio. Pus a bruma assim para o outro lado e comecei a questionar Deus. Eu falei, Senhor, mas todas as vezes que eu peço para o Senhor me acordar no horário que eu quero orar contigo. Senhor, quero falar com o Senhor, o Senhor me acorda. Mas dessa vez parou, o anjo não desceu. Amados, o Espírito Santo de Deus está aqui a testemunha. Com essa mão que eu estava assim. O Senhor soprou quente na minha mão. Naquela hora que aquele sopro que a gente pegou na minha mão, eu pulei da cama no chão, com a face no chão, chorando. Clamando a Deus, pedindo perguntas. Falei, Senhor, me subindo agora, por favor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu só não entendi o porquê das quatro da manhã. Se eu te pedir às três, o Senhor falou assim comigo. Filha, eu estou movimentando um pouco em oração. Desde a meia-noite até as três da manhã. Das três às quatro. Agora eu desperto mais um pouco. Das quatro às cinco. Das cinco às seis. Porque o que está para vir agora sobre a terra, ainda aqueles que não estiverem em oração. Ainda aqueles que não estiverem buscando a minha face. Não irá suportar. E aí eu comecei a orar o Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Amém? Eis-me aqui todos os dias, às quatro da manhã. Descerei para aclamar. Porque eles que o Senhor se deixou para orar neste horário então. Amém? E aí eu comecei a orar e eu fiz prova de Deus. No terceiro dia desta campanha, das três às quatro. A minha nora apareceu aí em casa. Tinha ido no shopping com o meu filho levar o bebê. Aleluia! E ela dormiu lá em casa sem eu saber. O meu filho falou assim, olha, a Esther está aí. Como eu estava no propósito também, mas no propósito da minha noite de oração. Então eu falei, eu vou dobrar as orações até que o Senhor me responda. O Senhor vai para dar dentro do projeto. Louvado seja Deus! Se Satanás quebrou, o Senhor vai reconstruir esta aliança novamente. Aleluia! Louvado seja Deus! Não desista a aliança da tua casa. Não desista da tua aliança. Louvado seja Deus! O Senhor! Eu sou o irmão do Belém do Pará. Alguém do dia da campanha sem saber, sem me conhecer. Pelo grupo do WhatsApp, ele falou, olha, eu quero que você me atenda no bebê. Porque quando eu estava orando pelo grupo, o Senhor me mostrou algo e então eu atendi ele no meu bebê. Eu disse, mulher, eu não conheço a tua vida. Mas Deus manda te dizer assim, continue orando. Porque tu assistiu o Senhor quebrar os altares de Baal que foi levantado contra a tua casa. O Senhor louvado espera a sacerdissaria. Tá acontecendo nossa conversa. Mas a tua relação, o Senhor está quebrando o churro. Amém! 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 sua mãe, ele era, aleluia aleluia, torfiado nos seus pés aquele homem vivia uma vida ruim uma vida miserável e era na porta do tempo mas na porta do tempo daqueles que não tinham poder, então alguém que vai chegar cheio de poder vai ter que passar aleluia, em algum lugar que não tem poder pra mostrar a diferença porque já recebeu, agora ele já pode, agora ele já tem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e o coxo levanta e ele encontra, aleluia, próximos e diz, olha, me dá uma esmola ele diz, olha, sinceramente o que eu aprendi do meu Senhor é que onde eu fui, eu não posso levar prata, eu não posso levar uma ostúrica eu não posso levar fonte, eu não posso levar nada, mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus Cristo, você não é nossa aliança não é nossa aliança isso é poder já saiu lá os alistinhos do poder louvado seja o nome do Senhor fazendo a obra com perfeição eles vão caminhando louvando que seja Deus o coxo entra dentro da templa já andando com obras perfeitas ele começa a glorificar a Deus mas o que acontece dentro da casa já começou um levante já começou um levante o culto das três da tarde parou, acabou o culto não tem culto agora eles começam a interrogar Pedro e João diz que receberam poder é interrogado, né? por que pula tanto? quem recebe poder as pessoas que não tem, né? a Ana, não somente desliga uma porta ali, tá dentro é somente da famosura né? por que pula tanto? por que pula tanto? por que? tanto por que? tanto por que? louvado seja o nome do Senhor não entende o que Deus tem na tua vida esse é o poder que o Senhor te entregou por casar aleluia por que mora a Deus por temer a Deus o Senhor só entrega pra quem? aleluia quem é a Ele e quando eles param diante deles louvado seja Deus em nome de quem que vocês fizeram isso agora vão parar tudo no cinédio acabou o culto fora pra um tribunal mas aquele que tem poder não importa agora pra onde vai parar o importante é que o Senhor cresça e nós diminuímos o importante é louvado seja a Pascada do Senhor seja o preguardo o importante é aleluia que o Evangelho seja divulgado o importante é que os enfermos sejam curados o importante é aleluia que a palavra de Deus venha a ser cumprida nos nossos dias aleluia Deus Deus e João eles vão responder pra aqueles homens olha foi o nome daquele a qual o Joel havia profetizado pra vocês foi o nome daquele que vocês pegaram lá em Genosalém o homem que eu trago estava lá dentro do mar pescando amedrontado cheio de medo cheio de incerteza aleluia louvado seja o nome do Senhor respeito do ministério dele quando recebe poder agora está cheio de ousadia pra enfrentar pela luz cheio de ousadia pra enfrentar esse medo cheio de ousadia porque ele ficou em Genosalém recebeu uma promessa olha aqui ele ficou recebeu a promessa e se cumpriu pra receber poder pra enfrentar os dias maus que haveria de vir aleluia aleluia a Deus amado você pode dizer olha depois que eu recebi o ministério enquanto eu era somente membro de banco nada vai acontecer mas depois que eu fui fugindo uma perseguição é assim mesmo estranha não é assim mesmo um pouco mais ainda amém louvado seja Deus vai até a roupa vai pegar fogo mas não vai se queimar aleluia louvado seja o nome do Senhor porque a gente está revestindo a de poder Jesus não falou vai ser vestido ele falou revestido uma roupa que veste depois que nós colocamos outra então revestido amém então você está com a roupa sobrenatural você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite então você está com a roupa sobrenatural louvado seja o nome do Senhor e o Senhor lhe abriu para os seus discípulos isso por isso que quando eu estava de frente do sineta agora com autoridade ele disse olha foi em nome daqueles que vocês mataram que vocês crucificaram foi em nome de Jesus Cristo o Filho do Deus vivo a qual vocês entregou ele veio para salvar vocês e rejeitar aleluia louvado seja Deus o povo no sineta eu não tinha aquilo de orar e os infernos segurados para a gente piora ainda mas o Senhor começou uma coisa nova em Jerusalém aleluia louvado seja Deus nos discípulos amado aleluia aleluia eu lembro aqui quando eu volto também lá em 1 e 2 6 capítulo 2 Elias chama Eliseu e diz assim para Eliseu é você tomar do anjo tu foi escolhendo para ficar no meu lugar pede que tu queres ele falou não quero nada quero porção dobrada do teu espírito eu só quero porção dobrada do teu espírito eu não quero teu nome nem renome eu não quero tu azul eu quero porção dobrada do teu espírito beleza glória toda coisa me pediste porém se me veres na hora que eu for tomado te fará te acontecerá sim mas se não esquece meu amigo quem quer porção dobrada quem quer esse revestimento quem quer coisa dobrada do espírito de Deus ele fica atento ele diz ó fica aqui que eu vou ali eu não sei o que disse ele opa não vai para ter ti mas nem a roupa por cima do outro lado eu tenho que estar vendo eu não vou tirar os olhos de ti não eu não vou tirar os olhos não não tire os olhos porque o Senhor hoje quer te entregar nos pecadores aleluia 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 ele sempre ele continua e os problemas vinha atrás vinha o olhos atrás ei o teu Senhor vai dar vai se tomar dentro de hoje eu saberé cala-te porque esse negócio pertence agora a minha luz do Senhor aleluia eu já sei de tudo não precisa falar mais nada tem pessoas que estão aleluia achando que você é um mané que você é um ninguém que está sem direção está enganado antes que eu vejo Jesus eu sei o achante Deus aleluia tem pessoas que estão duvidando o teu ministério tem pessoas que não acreditam no teu ministério aleluia é tempo de marabouca desses profetas de meio antigena aleluia os profetas iam atrasar também com o bichão no ouvido de aniseu mas a aniseu estava dentro aí de repente a anise chega olha eu não enxergo pega a capa lança no rio abre-se o rio passa pro outro lado do outro lado ficou as coisas do nosso tem pretenso em dois não tem tem muitos que estão seguindo teu ministério só por curiosidade pra ver o que acontece pra ver se você realmente é um de Deus se você vai receber o que Deus te prometeu pra ver se você tem autoridade pra fazer capacidade pra prosseguir louvado seja o nome do Senhor mas emias aleluia chega diante louvado seja o nome do Senhor no jornal passou pro outro lado os curiosos ficaram pra trás está somente emias e emiseu emisão não vai tirar os olhos do seu Senhor ele vai ficar com os olhos fixos do Senhor de repente ele vê aleluia aleluia que desce cavalos com carros de fogo desce aleluia no rápido toma aleluia emias emisão ele olha pro alto dos céus e ele vê a capa desce de cima cai em cima dele força ocorrada força ocorrada desceu sobre a vida do século Senhor aleluia porque ele está matando o chamado tem que estar atento amados você não pode ir por outros caminhos tem alguém tentando até tirar a atenção tem alguém tentando até tirar o caminho mas nessa noite o Senhor falou atento fica atento não tinha os olhos o foco não tinha o ouvido aleluia da primeira promessa que o Senhor fez pra você pra não perder as bênçãos do Senhor pra promessa se cumprir aleluia você tem que estar debaixo aleluia da perfeição daquilo que ele te chamou pra primeiro pra atender o primeiro aleluia ele diz eu ele pega ali louvado seja Deus a capa desce sobre ele ele fica de onde no jardão olhando as águas novamente mas agora ele tem nas mãos aleluia ele vai para tocar ele vai para o capa bate a capa nas águas as águas do jardão se abriu a rei em Aniseu com ação dobrada com a terra de Deus os curiosos que estavam lá perguntando o que será que aconteceu quando ele troca os olhos deles vira com os olhos deles agora aleluia louvado